Washington, Luiz, bom dia, querido. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Me sugeriram aqui que você passe a ouvir a música de Amado Batista, Meu Grande Amor. Então você anota essa música aí, foi uma sugestão aqui de um telespectador seu, viu você cantando ainda há pouco, e pediu para que você escutasse essa música com muito carinho, e ela tem uma identidade muito forte com o programa, viu? Mas vamos falar de vacina, vamos falar agora da Vivalente. Aqui em João Pessoa, as pessoas devem procurar um posto de saúde mais próximo, porque a Vivalente é uma vacina importante que veio a melhorar a condição de vida das pessoas. Não podemos vacilar com a doença, porque ela está aí, ainda preocupa as autoridades sanitárias, mas a Vivalente chegou na capital paraibana com eficiência e eficácia. Fernando, muito bom dia, estamos ao vivo aqui no programa Tribuna Livre. Fernando, o que representa hoje a Vivalente, quais os locais que as pessoas podem tomar e quem pode tomar? É isso aí, a vacina Vivalente, como o próprio nome já diz, ela vem a proteger contra mais de uma cepa, né? Ela traz aí a cepa da Omicron, com as subvariantes BA4 e BA5. A vacina que a gente está ofertando aqui na capital, que antes era para grupos prioritários, mas ontem o Ministério da Saúde acabou por ampliar essa vacinação para o público com 18+, e a capital está se organizando para, no decorrer da semana, trazer essa notícia do início da vacinação 18+, para que vocês possam buscar os pontos de vacinação distribuídos aqui na capital para estar se vacinando. Lembrar que para a vacina bivalente, há necessidade de ter pelo menos o esquema básico da vacina Covid de duas doses para estar recebendo essa dose de reforço 120 dias após essa última dose. Então, fica atento, os pontos de vacinação vão estar saindo de hoje para o decorrer da semana. A gente só precisa se organizar porque a notícia saiu ontem à noite, mas já é uma notícia extremamente importante para você que estava em casa, que tem mais de 18 anos, que estava esperando tanto por essa vacinação. E quem continua no grupo prioritário que ainda não buscou a vacinação, não perde a oportunidade, visto que a gente está num período de sazonalidade de gripes comuns, muitas chuvas acontecendo, muita gente gripando, e junto nessas gripes vem também influenza e Covid-19. Então, para que isso não aconteça, para que as pessoas não estejam adoecendo e evoluindo para as formas graves dessa doença, se faz necessário que estejam vacinadas. E aí, quem está em casa fica se perguntando, eu posso se vacinar com a influenza e a bivalente ao mesmo tempo? Pode sim, se você faz parte do grupo prioritário da influenza e vai buscar pela vacina bivalente também, ambas as vacinas são inativas e elas podem ser ofertadas no mesmo momento, fazendo uma proteção bem maior para quem tem direito a essa vacinação. Agora, uma outra vacina também é a questão da meningite. É isso aí, a vacina da meningite, a gente tem feito o alerta, ontem foi o dia mundial da meningite, e a gente faz esse alerta para você que está em casa, que tem crianças abaixo de 5 anos de idade. O calendário vacinal da meningite, ele se inicia com 3 meses de idade, primeira dose, com 5 meses se faz a segunda dose e com 1 ano de idade faz a dose de reforço. Essa vacina está disponível abaixo dos 5 anos de idade, mas o Ministério da Saúde, em sua preocupação, acabou ampliando de 5 a 10 anos a vacina da meningite do sorogrupo C. Lembrar também que os adolescentes também precisam se vacinar. Eles têm disponível a vacina da meningite ACWY de 11 a 14 anos de idade em dose única. Então, não deixe de se vacinar, é uma vacina extremamente importante. A meningite estima-se aí que cerca de 500 mil pessoas vão ter essa doença e 50 mil delas vão chegar a óbito e muitas delas ficam com danos irreversíveis, porque a meningite, ela recobre o cérebro e, por isso, quando ataca as meninges, as pessoas ficam com danos irreversíveis. Então, não deixe de se vacinar, procure o ponto mais próximo e mantenha a vacinação em dia. Muito obrigado, Fernando. Então, está aí, Bruno, a importância de você atualizar as vacinas, tanto com a relação abivalente, bem como com a meningite e a influência, que também você pode procurar os postos de atendimento e tomar a sua vacina contra a gripe, e é importante. É com você, Bruno Pereira. Obrigado, Austin. Um grande abraço para você e também para Fernando Virgulino. Parabéns para a Tainá, que mora em Cruz.